O que o Dio vai fazer? Porque eu pedi pra aqui a me dar um beijo Eu pedi isso que o beijo dela tava com a menina Aqui eu pedi um beijo aqui, ó Aqui no gasto, parece uma lixa Quando chegou em casa, eu disse assim Ali, o que? Vamos dar um beijo hoje Só hoje, só um, eu fiz uma promessa Eu fiz uma promessa, é Ela viria Bamba A tia chegou perto do Dio, ele abraçou Deu um beijo quando ela beijou o meu tio Depois de 30 anos, você beijou Ela se diz Minha tia tinha uma caixa, assim, com um De presente, uma caixa, disse Ô, Manoel, disse, a partir daquela Mas o que que é isso? Abre pra ver Meu tio abriu, tinha 400 pedras de gelo Ela era depois do que eu falava assim Levanta as duas assim Levanta, levanta assim Diz para o que você quiser Eu aceito a minha idade Eu aceito a minha idade Agora, eu aceito a minha idade A gente Eu aceito a minha idade Eu aceito a minha idade